E aí pessoal, boa tarde, tudo bom? Eu vou levar vocês hoje de carona comigo Eu vou devolver uma... Consertar uma cagada que eu fiz E decidir, ó, vou gravar esse vídeo aqui levando vocês comigo Vamos lá? O que acontece é que... O que acontece é que eu comprei uma câmera Na verdade eu fui pra comprar uma câmera pra começar a gravar os vídeos, né? Aí quando eu cheguei lá no Brand Smart Não tinha a câmera que eu queria Tinha acabado Aí o vendedor me mostrou uma outra lá 25 dólares Falei, ah, vou comprar pra experimentar, né? Não pode vir uma pechincha, né? Besta mesmo, né? Aí falei, ah, vou comprar uma... Comprar essa aqui mesmo Pra ver se... Se é boa, pra testar O que aconteceu? Uma merda Horrível a câmera A imagem até que é razoável Vamos dizer assim Mais ou menos Mas o áudio Impossível De ficar Não... Não... Não grava direito a voz Fica aquela coisa estridente Qualquer barulhinho Qualquer respiração Enfim Fiz uma cagada Vou lá consertar agora Porque me venderam uma coisa que... Barato, né? Não posso nem reclamar Muito barato Mas... Nossa, sem chance Ficar com uma câmera dessa Eu cheguei a gravar um vídeo Eu fui pra Miami Pra levar uma pessoa no aeroporto Cheguei a gravar um vídeo com ela Com essa câmera Mas quando eu fui ver Quando eu fui colocar no computador Pra poder ver como é que ficou Nossa, fica com vergonha Tive que apagar o vídeo Porque não tinha nem condições de postar Então vamos lá Eu... Vou gravar todo esse vídeo aqui agora Ai caramba Vou gravar todo esse vídeo aqui Sem edição, tá? Então... Desde o caminho da minha casa aqui Até lá o Brand Smart Pra... Pra fazer a devolução Quero pegar meu dinheiro de volta Porque não dá pra ficar com essa câmera não Muito ruim mesmo Sem condições Então vamos lá Vocês vão de carona comigo Vão vendo mais ou menos aí Onde que eu moro Eu moro pertinho aqui do Brand Smart Esse vídeo eu acho que vai passar, viu? Vai dar mais do que... Cinco minutos com certeza Acho que talvez aí der uns 10, 15 minutos de vídeo Né? Mas é porque eu não quero fazer edição Não quero fazer edição Quero fazer todo o caminho que eu vou percorrer até lá Vamos nessa? Pessoal Enquanto isso a gente vai conversando, né? Vocês vão vendo aí, ó O caminho A gente vai conversando Mas... Eu vou aproveitar pra falar O que que tá acontecendo com o Brasil, hein? Essa semana do último vídeo que eu postei até agora Aconteceu tanta coisa Caramba A gente não sabe se se envergonha É brincadeira, né? Ministro da Fazenda mudando O dólar O dólar chegou ontem a 4 reais e 2 O comercial A gente fica... Eu pelo menos, né? Muita gente que tá aqui Tá dando pulo de alegria, né? Porque manda... Mil dólares pro Brasil Chega lá mais de 4 mil reais Eu não... Eu não acho que isso é... Na verdade isso é sem olhar pro próprio umbigo só, né? A gente sabe que quando o dólar tá desse jeito Quer dizer que o Brasil não está indo bem E isso não é... Não é vantagem nenhuma É claro, pra quem tá aqui juntando dinheiro Tá, foda-se, né? Quer ganhar dinheiro Mandar o máximo possível pro Brasil Mas agora A gente que tá aqui vivendo aqui A gente não sabe que tem família lá E se sabe que isso não é bom Aí apareceu a notícia de bloqueio de WhatsApp E... Caramba Quanta coisa que aconteceu no Brasil nessa última semana, né? É impeachment E essa Dilma? Sai ou não sai, hein? Brincadeira Bom As eleições aqui nos Estados Unidos também estão pegando fogo Não sei se vocês acompanham Tá... Os debates estão bem fervorosos Infelizmente Infelizmente O Donald Trump tá... Tá com uma boa... Tá com um bom percentual, né? É... Grande parte dos americanos não tem... Não é muito bem politizado, não Então... A maior parte dos americanos menos informados Estão... Estão com o Donald Trump Hillary Clinton também É uma boa candidata Mas o problema dela é que ela já teve muitos... Muitos problemas também, né? Muito... Já não vem de uma história muito boa na política, né? Teve alguns escândalos, então... A gente não sabe se o quanto que ela vai ser bom para os Estados Unidos ou não Vamos esperar para ver Isso aí Vão de carona comigo aí Vocês vão curtindo a paisagem Tá quase anoitecendo Aqui são... 5h40 da tarde Ah, é verdade Eu gosto de falar a data nos vídeos que eu faço Pra comparação Depois é pra lembrança, né? Pra quem estiver assistindo Pra saber, né? Que quando foi gravado o vídeo Hoje é dia... 22 de dezembro De 2015 5h40 da tarde São 3 horas de diferença No Brasil Agora são... 8h40, né? Da noite Vamos lá Eu vou... Eu espero que eu consiga fazer esse vídeo todo lá Sem... Sem... Sem parar Sem ter que... Parar, né? Então, se ficar mal a imagem É porque eu vou tentar gravar, inclusive A devolução do produto lá Sem que a... Que a atendente lá perceba, tá? Já vou avisar antes Então... Enfim Pra que vocês já acompanhem E saibam o que tá acontecendo, né? Eu tô indo lá pra devolver essa câmera Pegar meu dinheiro de volta Porque eu não gostei do produto Aqui a gente tem essa... Essa... Essa facilidade Se você não gostou do produto Eles... Raramente eles até perguntam por quê Mas você vai lá e devolve Pega o dinheiro de volta e pronto Então eu vou fazer isso Porque realmente a câmera que eu comprei Sinceramente Se eu tivesse coragem de postar o vídeo Vocês iam cair matando em cima de mim Então eu achei melhor mesmo Devolver E vou... Vou comprar uma câmera melhor Porque... Enquanto eu tô gravando com o celular E... Daí eu compro uma câmera melhor O melhor mesmo Seria comprar aquela GoPro lá, né? Porque... A GoPro sim que vai Perante uma boa qualidade Ah, talvez até vou comprar ela Mas é... Não... Não agora Por enquanto Vamos lá Não tá tão longe Não, espero que eu não pegue muito... Muito trânsito Porque o horário agora tá de rush O pessoal tá saindo do serviço Bom somzinho ambiente aqui Pra quem não sabe Aqui a gente pode virar no vermelho, tá? Se vocês estão me vendo aí Pra fazer o... Aqui você pode virar à direita No sinal vermelho Ué, tem muita gente Que já sabe disso Mas pra quem não sabe Vou informar Porque caso você esteja vendo o vídeo E fala Poxa O cara virou no sinal vermelho Aqui pode Só não pode Quando está dizendo que não pode Aí tem uma placa dizendo Que é proibido virar à direita No sinal vermelho Aí não pode Aí você não tem nada dizendo nada Então você pode virar Sempre só à direita Lógico, claro Informação do trânsito Informação do trânsito Ah, beleza Ele falou de algumas coisas Do trânsito Que tem... Que tá engarrafado Mas aqui por perto de nós Tá tudo tranquilo Pelo menos ele não falou nada, né? É que o horário de rush Maior já passou também Já são 5 e 40 Vamos ver como é que tá A 95 aqui Vou passar por cima da 95 Que vai pra Miami Deixa eu ver como é que tá O... O tráfego agora É um olho na câmera E o outro no trânsito É, não deu pra ver direito não Porque eu tô... Preciso... Preciso dirigir, né? Antes de filmar, então Ah lá Foi na Liana Brand Smart Brand Smart USA Pra devolver minha câmera É, não faça isso não Às vezes comprar o... O mais barato Acaba se... Se ferrando Ah, eu sei disso Mas é... Eu acabei... Eu ia comprar uma de 49,90 Mas cheguei lá Tinha acabado Aí o cara foi me falar dessa De 25 dólares Falei, ah, mas saca que presta Ah, não deu outra Uma porcaria Falar bem a verdade A imagem Até que dá pra... Até que dá pra engolir Mas o som O áudio dela É péssimo Péssimo, péssimo A voz aqui Já não ajuda, né? Ainda Um áudio lazarento daquele Chegando Natal Começou a entrar as gorjetas já Pra quem trabalha aqui É uma beleza É, já tá dando 11 minutos e meio de vídeo Então, até eu chegar ali Estacionar E ir lá falar com a moça Pra devolver Se não tiver fila ainda Esse vídeo vai chegar Talvez até próximo dos 20 minutos Tá, mas vamos lá Eu vou tentar fazer sem corte Como eu falei Se a imagem ficar Desfocada É porque eu vou estar filmando Tentando filmar Sem que ela perceba Que esteja sendo filmada Beleza? Tá anoitecendo muito rápido Eu cheguei do serviço Só temei um banho Já tô saindo pra ir lá E já tá anoitecendo 5h40 da tarde Ontem Ontem escureceu Era 5h38 Agora são 5h46 Estão escurecendo um pouquinho mais tarde Ontem foi o dia do Solstice Lógico Quase que eu filmei um acidente Na verdade Filmar E segurar o celular Do jeito que eu tô fazendo É péssimo Então ao menos O Ao menos o suporte Pro celular Tem que comprar Vamos rapaz Se você não for Ninguém vai não Lógico É uma experiência Luxury seating IMAX e tudo o divertimento CitiPlace tem a oferecer com a novo aberto Cabo Flats cantina e tequila bar, burger e beer joint e Lafayette Music Room, dinner e a movie em CitiPlace. Visit CitiPlace.com for showtimes. I'm so excited! It's the season! Right. What's so exciting about the season? Not the holiday season, it's fair season! Oh yeah, fair season! Corn dogs, funnel cakes, great fair food season! This season, give the gift of fun. South Florida fair tickets are great gifts for all agents. On sale now at Publix. T.B. Banks and Bud's Chicken and Seafood É... Estacionar por aqui mesmo? Here's more RMS Music. Now, 97,9. Beleza, vamos lá! E eu vou ver se eu procurei essa câmera logo, pegar meu dinheiro de volta e arrumar uma câmera melhor pra comprar. Vamos nessa? Vamos ver, eu vou tentar filmar sem que ela perceba, né? Vamos ver se... se ela não vai falar nada também. Se eu ver o que ela fala, eu vou ter que ser obrigado a parar de filmar. Mas eu vou tentar manter o celular perto de mim e ver se ela não fala nada. E aí... E aí... Obrigado. 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 O que é a razão que você quer retornar? O que é a razão que você quer retornar? A qualidade de audio não é o pior que eu não vi. O vídeo é bem, mas eu não consigo entender isso. O que é isso exatamente? É um carro de dashcam. Se fosse só para o vídeo, é tudo bem, mas eu não consigo entender. Você pode até entender o que as pessoas estão dizendo dentro do carro. Oh, ok. Muito bem. O que é isso mesmo? O que é isso mesmo? Beleza, agora eu vou no caixa. Pega o dinheirinho de volta. Olá. Oi. É só um... Rene. Code? Code? Say it. Can you say it? I'm saying it's there, too. Is that good? No. Is that it? Is that it? Is that it? Oh, yes. Oh, yes. Harry Wilmer, 5901. Harry, 5901. I need you. She's up for it now. Good job, girl. Oh, my God. Let's go. Thank you very much. Have a good day. Have a good day. Have a good day. Bye, guys. Bye, guys. Bye. Beleza. Bye. 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 Bye.